Mas Portugal tinha ele, Nuno Álvares Pereira, o Cavaleiro Monstro Português. Mesmo assim, em 14 milhões de probabilidades, Portugal ganharia em apenas uma. Mas Portugal só precisava dessa única oportunidade. Na épica Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, os portugueses exterminam as forças castelhanas na batalha mais importante da história de Portugal, e a mais humilhante dos reinos espanhóis. No mesmo ano, Dom João I é aclamado o novo rei de Portugal, dando início à lendária Dinastia de Avis. Essa mesma dinastia não só salvou a história de Portugal, mas nas décadas seguintes seria responsável por mudar a história da humanidade para sempre. E muito obrigado aos Cavaleiros Apoiadores do canal! O apoio de vocês é épico! E se você gosta do canal e também quer ajudar esse cavaleiro solitário a continuar produzindo vídeos de qualidade, é só clicar no link do Apoia.se que está aí na tela e na descrição do vídeo, e se cadastrar, por favor! Vejo vocês na nossa próxima saga e, por hora, adeus! Apoia! 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 Apoia!